Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, obrigado por ter vindo a mais essa aula e sempre obrigado pelos elogios, pelos comentários que vocês postam lá. Hoje eu vou fazer uma aula aqui sobre a durabilidade da câmera e se ela pode ou não pegar sol ou então tirar foto do sol ou não, que criar uma confusão. Essa confusão existe na internet inteira e não só em português também e eu vou tirar essa confusão aqui de vocês, pelo menos na língua portuguesa. Aqui diz, aqui eu estou num blog aqui do I Wanna Take Great Pictures que tem esse texto aqui, aqui diz que a Nikon 90D dele, a D90, tem uma vida útil da cortina, do obturador de mais ou menos 100 mil cliques. Em algumas câmeras vai de 50 a 70 mil cliques, então já tem esse tempo útil do obturador e ela pode quebrar. A minha Leica Flex SL2, ela ficou guardada por muitos anos e depois veio para mim, aí caiu na minha mão, então eu uso a câmera, a câmera para mim não é um ornamento, A câmera para mim é uma ferramenta para capturar fotografias e mais nada, se ela é boa, ótimo, se ela não é boa, tira o máximo que ela puder me dar ali, mas eu uso ela para fazer fotografia e sem limites, porque isso acaba limitando a nossa criatividade e esse medo que existe faz com que esse limite cresça. E acaba que esse medo da gente acaba tomando conta aqui do nosso conhecimento e do nosso, sei lá, da nossa criatividade também e acaba bloqueando as pessoas. Aqui tem uma outra página que é do Cora, aqui também está em inglês porque só tem em inglês isso. Aqui tem a produção da quantidade de câmeras que foram feitas no ano de 2010, câmeras digitais. Foram feitas no mundo, assim, e isso foi transportado, isso é um levantamento sério, de 109,9 milhões de câmeras. Câmeras digitais DSLR foram nesse número aqui, 9,9 milhões de câmeras por ano, isso em 2012 com um incremento de 12,5% em relação a 2009. Então, 2010, 2011, 2012 com certeza deve ter aumentado esse número. Mas em 2010 foram feitas 9,9 milhões de câmeras. Vamos supor que dessas 10 milhões de câmeras, 1 milhão delas foram para profissionais. Desses 1 milhão de câmeras que foram para profissionais que tiram quantas... Eu que não trabalho com fotografia, já tiro 200 fotos por dia numa saída, assim, e isso quando eu não saio muito, assim, se eu faço uma saída de inteiro, eu tiro mais do que isso, com certeza. Esse 1 milhão de câmeras que foram para profissionais, vamos supor que só mil câmeras dessa aqui foram para pessoas que filmam muito, festas e coisas assim no mundo inteiro. Aqui, aqui existe esse vídeo aqui, que me falaram aqui, que o laser queimou o sensor da 5D e da Mark II e tal, né? E beleza, pode acontecer aqui, ó. A Mark II foi feita em 2008 e parou de se fabricar em 2012. Aí mudou para a Mark III, né? E aqui, se você contar aqui, ó, em quantos vídeos tem que diz que o laser estragou o CCD da câmera, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6, 7, tem 7 vídeos aqui e tem mais esse aqui que eu coloquei, que eu vou tocar essa parte para vocês, para vocês verem. Esse é um rapaz inglês e ele pegou esse laser, ele é de festa, agora, ó, ele vai acertar na câmera, dá essa borrada, eu não sei porquê, e aí esse laser fez 3 pontos permanentes só, só 3 pontinhos ali, queimou 3 captadores dele ali, 3 pixels ali, que ficou 3 pontos e acertou direto. Agora, ele vai mostrar o que esse laser faz com o cigarro, esse laser é usado em festa, ele diz que é um dos mais baratos que tem na Inglaterra e usa-se muito em festa. Ele pega esse cigarro e agora ele vai mostrar o que acontece ali, ó, quando ele encosta esse cigarro nesse laser, parado. Se um laser faz isso com o cigarro, encostando nele, é óbvio que se encostar ali no sensor, ele vai queimar, porque se ficar filmando muito tempo ali e ele apontar direto, só que mesmo assim, desse laser, ele não criou aquelas linhas aqui. E nesse vídeo que tem aqui, que é o principal aqui, que é o do laser, queimou 5D dele aqui, ele não mostra fotos depois disso, ele mostra assim, pô, uma foto ali, queimou meu CCD, ó, como é que sai as fotos minha, não existe isso. Aí, me falaram que no manual da T3, ali, tem aqui, ó, eu tô com o manual da EOS 650D, que é a T4 aqui no Brasil. Aqui tem os cuidados com a câmera e aqui tem a mensagem, ó, mas eu acho que vocês não estão entendendo muito bem a mensagem, ó. Não deixe a câmera exposta ao calor excessivo, vírgula, como no interior de um carro, né, de um veículo, vírgula. Ponto, as temperaturas elevadas podem causar avarias na câmera, mas nesse caso, assim, ó, a câmera dentro de um carro, em cima do banco, sem proteção nenhuma e tomando sol. É esse tipo de exposição à luz solar direta aqui, que ele fala, que é pra você tomar cuidado e não, você não fotografar o sol ou não filmar o sol, você pode até filmar o sol. Mas, sei lá, pode ser que queime ali, você filma 3 horas de direto ali, sei lá, de repente pode até queimar, porque é luz solar, é muito quente. E aí, nada está sujeito à vida eterna, né. Aqui, do mesmo jeito, na câmera EOS 5D Mark III, o mesmo aviso ali de cuidado, a mesma precaução, ó, não deixe a câmera exposta ao calor excessivo, vírgula, como no interior de um veículo, vírgula, exposta à luz solar direta, porque a temperatura elevada pode causar avarias na câmera. Aqui embaixo, ó, tem essa outra, ou essa outra precaução, no uso prolongado. Se utilizar o disparo contínuo, então, o visualizador direto ali atrás, ou gravação de filmes durante muito tempo, a câmera pode aquecer, porque o sensor aquece, ele precisa desse calor para captar essa imagem. E como fica há muito tempo exposto ali, ele está captando direto ali e vai esquentar aquilo, vai esquentar um pouco na mão essa câmera. Mas, dentro da câmera, vai esquentar muito mais do que você está sentindo na mão. Esse sensor aí pode até ferver, e por isso que ele aguenta muito calor. E é bom lembrar aqui que esse tipo de exposição ao calor aqui, é exposição ao calor excessivo no interior de um veículo. Então, você deixar a sua câmera numa mesa ali, num lugar fechado, e ir tomando sol direto. É esse tipo de exposição ao calor, à luz solar direta, né? E não fotografar sol, não fotografar pôr do sol, nem nada. Aí já não dá certo. Aqui, é uma associação internacional do display de laser, que parece mais uma precaução deles contra o dano causado pelo laser. Porque nesse vídeo aqui, que eu vou colocar os links para vocês ali, dá para ver que esse tipo de laser de festas, ele pode causar problemas, mas com os olhos e tudo. Esse vídeo é bastante interessante de assistir depois, mas o laser dele, que é muito forte, é esse laser que queima um cigarro. Então, não tem como você não estragar alguma coisa. Qualquer coisa que você coloque nele, ele vai estragar. E a outra coisa também, se o sensor é tão sensível, assim, tão frágil como parece ser, como que esse telescópio sorro aqui da NASA, que está há mais de 15 anos fotografando o sol, assim, apontado para ele, e tirando uma foto a cada 15 minutos. Como é que ele conseguiu fazer isso? E aqui está a aeronave, né? Que é o telescópio ali, o tamanho dele aqui. Aqui não estão com os painéis solares abertos, mas dá para ver que é um aparelho grande. Ele está tomando aqui sol direto na cara. Esses dois aqui, o Lasco 2 e o IOC 3 aqui, tem essa proteção aqui no meio, mas não é para proteger o sensor. Isso aqui é para proteger o sensor da luz que vem direto aqui, para poder ver esse tipo de aura aqui em volta do sol, para conseguir ver as explosões solares. E é por isso que ele é protegido, para poder filmar essa parte que explode aqui, essas luzes que acontecem em volta, e não porque vai queimar. E teve um também que colocou uma foto ali, que apareceu essas manchas solares aqui na foto dele. Essas manchas solares estão no sol, não estão na foto que você postou. É só uma dessas manchas um pouquinho mais aqui, mais nada. Não é uma mancha no seu sensor, e sim no sol. E aqui é uma notícia aqui do jornal inglês, que mostra essa foto aqui da NASA. E aqui fala, a superfície do sol que queima 4 milhões de graus centígrados. Então, como que esse telescópio aqui está há 15 anos funcionando aqui? E o que eu queria que vocês fizessem, ou que vocês perdessem, é esse medo assim de ir com a câmera. A câmera não é uma coisa simples, frágil, assim como se parece ser. Ela estraga, do mesmo jeito que a minha Leica descolou a cortina dela. Ela, essas daí, não tem como não estragar também. Não são eternas, que elas são mecanismos que funcionam. Então, como eu faço? Eu, ela não tem um ano de garantia. Então, nesse um ano de garantia, eu destruo ela, assim, o uso de tudo que é jeito. Se quebrar, está na garantia e troco. Se passar desse um ano, aí é um lucro para mim. E eu preciso ver o quanto ela aguenta, assim. Eu não posso limitar a minha criatividade, o meu conhecimento, por padrões, assim, que aparecem e ninguém sabe da onde, que acaba virando medos, como isso aqui. E isso é um medo, assim, que vai crescendo. E aí, as pessoas vão passando um para o outro. Se vocês procurarem por fóruns, você vai ver esse tipo de argumento. Mas, se você ler no manual, está claríssimo no manual que é contra a luz solar direta em cima da câmera. Não contra a luz na câmera. Se for contra, também pode dar problema. Mas, o que ele explica aqui, é a luz solar pegando na câmera, como se fosse um vaso ali, de uma flor que possa pegar só o dia inteiro. A câmera não aguenta fazer isso, porque pode dar problema. Eu uso a câmera como um instrumento de trabalho, um instrumento de criatividade, assim. Eu uso para fazer arte. E não tenho medo de queimar a câmera, porque ela vai estragar uma hora ou outra. A minha câmera estragou, aquela laica estragou, porque ela ficou muito tempo guardada e ressecou aquela cola, ressecou as graxas que tinham ali para funcionar o mecanismo. Mesmo guardada, ela estraga. Se você deixar ela muito tempo guardada, ela vai ou fungar a lente, ou corroer contatos, ou sei lá, muita coisa pode acontecer. Mas, se você se limitar, se falar que não, eu não posso tirar a foto do sol aqui, porque vai queimar a minha câmera, você está completamente errado, está completamente medroso, com um instrumento de trabalho. Câmera não é ornamento. Se você leva a câmera como ornamento, você não é fotógrafo. Você só é uma pessoa que leva uma câmera para parecer um fotógrafo. O fotógrafo usa a câmera como ferramenta. E é para isso que ela foi feita. Se você não usa para isso, ou tem medo de usar para isso, ela está sendo subusada. Então, é isso aí, pessoal. Isso não foi uma bronca nem nada. Foi só para clarear o nosso conhecimento do poder da câmera e da fragilidade dela. E do medo que vai limitar o nosso crescimento. Vai limitar completamente a nossa criatividade. Se a câmera estraga, ótimo. Tudo estraga. Carro estraga, relógio estraga, óculos quebra, tudo quebra. Então, tem que usar. Vamos usar. Então, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei se você gostou. Compartilhe, favorite. E o resto também, tudo mais. Muito obrigado e até a próxima aula. E o resto também, tudo mais.